Wilson, quem driblou melhor, você ou o Robben? Eu driblei melhor que o Robben. Hazard. O Hazard é driblador? Eu driblei melhor que ele. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo melhor que eu. Coutinho. Mesmo perfil Hazard, então eu. Neymar. Neymar melhor que eu. Lucas Moura. Eu melhor que o Lucas Moura, o Lucas é mais velocidade. Vini Júnior. Vini Júnior mais do que eu. Martinelli. Eu um pouco mais do que Martinelli. Londinho Gaúcho. Esquece, esse é o melhor de todos.